A equipa hoje teve que, digamos que, a lição muito bem estudada, mas a partir do momento em que sofreu o golo, de alguma forma a estratégia desmontou, soube no entanto reagir bem. Vocês estão-me a perguntar no momento que sofreu o golo. Sim. Pronto, então vamos começar por aí. O primeiro golo do Braga é uma bola que sai pela linha lateral para lá do meu banco, ou seja, do meu lado esquerdo. O lançamento é feito no banco do Sporting de Braga, ou seja, na direita do Sporting de Braga, mais de 30 metros. Mais de 30 metros que esse lançamento é feito e, claro, que não estávamos concentrados e não estávamos exatamente preparados para esse tipo de lance. Eu não sei se isso é um lance que prejudica, se ajuda, mas a verdade é que 30 metros, num outro meio-campo, e faz o lançamento 30 metros à frente e vale tudo. Essa foi a diferença. A diferença deste jogo está um bocado nisso. Lição estudada. Que me adianta estar a trabalhar durante a semana toda, a preparar a lição, a educar os meus alunos, a tentar motivá-los e a fazer tudo para depois chegarmos aqui e levarmos com lançamentos a 30 metros do sítio ou do local que deveria ser marcado. Vocês deviam ter visto isso. Vocês não falam nisso. A semana passada levei com um golo. Levei com um golo. Não, marcámos um golo. Limpo. Foi anulado. Eu não sei ainda o que vai. Tivemos uma grande finalidade. Não foi assinalada e não há VAR. Para uns vale tudo. Para outros é preciso andar atrás. Isto é porque nós sabemos que o nosso povo sofre muito. A uns tudo lhes é dado. A outros é preciso trabalhar muito para ter as coisas. E esta equipa de forense tem trabalhado muito para ter as coisas. Agora, por favor, não me vão tornar um lançamento de linha lateral. É agora que estamos a dizer. Ah, mas isto foi um lançamento de linha lateral. Foi um lançamento de linha lateral 30 metros à frente. Onde é que eu já vi isto? Tinha-me a ocasião de questionar o árbitro sobre essa questão? Claro que questionámos. Mas adianta para quê? A resposta é que obteve... Não há respostas. Não há respostas para nada. Aliás, eu estou aqui a falar para quem? Não há respostas. A verdade é isto. Mas vocês têm a certeza absoluta que também não falaram disso. Portanto, o jogo começa exatamente disto. Primeiro golo. Depois nós fazemos exatamente o... Empatámos o jogo. O jogo está mais ou menos tranquilo. E pronto, isso serve uma série de faltas para cima da nossa valisa que acaba sempre por ter aquela tendência natural. Mas eu aí já não quero falar porque isto é o normal do nosso futebol. Agora, não é normal. É marcar lançamento de linha lateral a 30 metros à frente. Foi um jogo competitivo. Sabíamos do momento que estava o Sporting de Braga. Tentámos exatamente, ou seja, estarmos bem organizados em termos defensivos e depois com a nossa estratégia, tentar jogar bem apoiados e tentarmos sair, portanto, com critério para a transição. Mas tal não foi possível porque realmente o Sporting de Braga é uma excelente equipa com excelentes jogadores e que, portanto, ia nos anulando algumas dessas mesmas investidas. Mesmo assim, conseguimos chegar ao intervalo com o 0 a 0. Pelo meio há uma grande penalidade, mas isso eu já não vou falar mais nada. E, portanto, o 0 a 0, sabíamos que era sempre um resultado que nos estava a beneficiar, possamos assim dizer, mas que pensámos que na segunda parte nós poderíamos ter mais critério, mais argumentos, chegar mais perto da missa adversária e quem sabe fazer golo. Veio o golo do Sporting de Braga. As alterações que os jogadores que entraram, portanto, trouxeram ánimo, trouxeram mais posse de bola, trouxeram mais organização, fomos mais acutilantes. Tivemos ali mais uma ou outra situação, fizemos um golo. Acho que estávamos numa fase muito boa quando acabámos por sofrer, portanto, o segundo golo. Mesmo assim procurámos, mesmo assim reagimos. Ainda tivemos um ou outro remate. O Sporting de Braga também, como grande equipa que é. E, portanto, acabámos por perder um jogo que muitas das vezes nós percebemos que se calhar tínhamos oportunidade de conseguir aqui pontos, tínhamos oportunidade até de tirar daqui um bom resultado. É claro que eu estou contente com a entrega, com o rigor, com o empenhamento que os meus jogadores tiveram. E gostava muito de ter começado esta conferência, possamos dizer, com este poimento, ou seja, realçar a atitude dos meus jogadores e não falar exatamente como abri exatamente esta conferência. Amigos, eu sei que o povo é para sofrer, uns é para sofrer, outros é para colher os frutos de todo o mundo. Estamos aqui exatamente de cabeça erguida, olhar olhos nos olhos. Vou dizer sempre quando não for justo, ou quando achar que não há justiça, vou dizer sempre, sempre, sempre aquilo que sinto, porque é o correto. estava, lançamento, 30 metros à frente e, portanto, isso não é a regra dessas no futebol.